Olá a todos, nós somos os Manos Pedro e Paulo, fundadores do Fantástico Quartete dos Três Irmãos Pedro e Paulo. Mas agora somos muito mais do que isso. Temos o condão de juntar à nossa volta gente muito talentosa que pode fazer a diferença nos vossos eventos. Assim, hoje temos o prazer de apresentar em diferentes cores o Shout. É estranho, tu dizes Shout... E eles reagem. Mas olha, eles, os... O Shout. Epá, parem lá com isso, a sério. Oi, 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 até ao... Muito bem, ora, dizia eu, o Shout São muito mais do que um conjunto de vossos. São o mais-valia, o valor acrescentado, o sumo, a cereja em cima do bolo, que é o vosso evento. Seja em ambientes mais clássicos. Oh, freedom Oh, freedom Oh, freedom Oh, freedom over me Ou em situações mais fora da caixa, por exemplo, naquele evento em que o diretor-geral estabelece um incremento de 27,82% nas vendas do trimestre. É a loucura que pode ser celebrada quando as vendas, afinal, até acontecem e... It's a kind of magic 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 Bom, o que o Shout... Shout Vos podem proporcionar é uma banda sonora em tempo real, uma ilustração cantada dos momentos mais marcantes da vida das vossas organizações. Tu és mais forte E sei que no fim vais vencer E vai correr bem, tu vais ver Na verdade, ficamos todos mais fortes depois de termos absorvido esta inspiradora melodia do Shout. Shout Seja no Natal Numa fusão entre pessoas ou até num casamento entre empresas. Aleluia 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 E deste casamento entre vocês, a 432 e o Shout Shout Só pode resultar em dias felizes. Oh happy day 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 muito boa Muita buscando vocês Okay Muito boa Obrigado.